Jeans de R$ 4,99, direto da fábrica. E não, esse não é mais um desses golpes que você vê por aí pela internet. Estou falando de uma oportunidade segura, de um fornecedor realmente confiável e que tem muitas referências. Você gostaria de conhecer esse fornecedor secreto? Quer comprar jeans até 5 vezes mais barato direto da fábrica? Deseja lucrar muito na revenda de jeans? Tudo isso e mais você vai descobrir aqui nesse vídeo. E esse é o canal Leandro Souza. Aqui no meu canal eu falo sobre fornecedores e também fabricantes de roupas baratas no atacado. Basicamente eu viajo pessoalmente até os principais polos de confecção do país, conheço os melhores e mais confiáveis fabricantes de roupas e comento sobre cada um deles aqui no meu canal. Então se você é alguém que está sempre aí na internet buscando por contatos de fornecedores confiáveis, eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal e a ativar o sininho através do botãozinho que está aqui abaixo. E olha só, sem perder mais tempo eu já quero te mostrar os fabricantes que eu tenho para te trazer aqui nesse vídeo. E dentro de alguns instantes eu vou te apresentar o fabricante secreto que trabalha com jeans de R$4,99. Mas antes deixa eu só trazer um fabricante incrível que você também vai gostar bastante de conhecer. Ele também trabalha com jeans e está presente na capital do jeans, que é a cidade de Toritama no interior do estado do Pernambuco. Essas imagens que você está vendo aparecer aí agora na tua tela são imagens que eu gravei pessoalmente lá no box do Bretton Jeans. O Bretton Jeans é um fabricante que trabalha com esses lindos shortinhos jeans que você está vendo aparecer aí agora na tua tela. Esses são shortinhos jeans voltados para o público adulto que você poderá estar comprando aí no Bretton Jeans por um preço muito bacana. Lembrando que o Bretton Jeans ainda não é o fabricante que trabalha com os jeans de R$4,99, mas é também uma opção muito boa que eu estou trazendo para você aqui nesse vídeo, pois eu tenho certeza que você vai também gostar muito de conhecer o catálogo completo dele que está incrível. E se você é alguém que quer conhecer aí todos os detalhes a respeito do catálogo do Bretton Jeans, o contato de WhatsApp dele é esse que está aparecendo para você aí agora na tua tela. Então esse aí é o WhatsApp do Bretton Jeans para você estar aproveitando todas as vantagens de conhecer o catálogo dele, que está incrível e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu quero te dizer também que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aí também o WhatsApp dele para você estar entrando em contato com ele de forma mais rápida. Então o contato do Bretton Jeans também vai ficar disponível aqui na descrição desse vídeo. E ainda nesse vídeo eu vou te mostrar um fabricante espetacular que trabalha com jeans a partir de R$4,99. Portanto, fica ligadinho aí, porque já já eu te conto mais detalhes a respeito dessa novidade espetacular. Bom, e seguindo aqui com as apresentações de fabricantes, eu quero te mostrar agora o LC Kids. Esse aí é um vídeo que eu gravei pessoalmente no box do LC Kids, que está presente lá no calçadão Miguel Arraes, também na cidade de Santa Cruz do Caparib. O LC Kids tem opções de peças que custam em média aí a partir de R$7,50. E como você pode ver, o LC Kids trabalha com opções aí de jeans voltadas para o público infantil. Então se você é alguém que pretende aí também comprar jeans infantil para revender, lucrando muito, o LC Kids é uma opção excelente para você revendedor, para você sacoleira, para você lojista, que quer ganhar muito dinheiro trabalhando com a revenda de jeans. Pois com o LC Kids você poderá aí investir pouco e lucrar muito aí no ramo de jeans. E o contato de WhatsApp do LC Kids é esse que está aparecendo para você aí agora na tua tela. Esse é o contato do LC Kids e eu também vou deixar ele disponível aqui na descrição do vídeo para você estar conhecendo e estar acompanhando aí também, é claro, todos os detalhes a respeito do catálogo atualizado desse super fabricante. E olha só, uma dica bônus para você. Todos os fabricantes que eu estou trazendo para você aqui nesse vídeo são fabricantes que estão presentes no Polo de Confecções de Pernambuco. O Polo de Confecções de Pernambuco é um polo incrível, pois dentro dele estão presentes hoje as roupas mais baratas do Brasil. Então se você é alguém que quer comprar roupa jeans direto da fonte pelo menor preço, saiba que visitar o Polo de Confecções de Pernambuco é uma excelente oportunidade para você. E eu destaco aqui duas cidades. As cidades de Santa Cruz do Caparibe e também de Toritama no Pernambuco. Inclusive, Toritama é considerada a capital brasileira do jeans. Nenhum outro lugar do Brasil tem aí a fama de ser a capital do jeans. Você pode pesquisar aí no Google que você não vai conseguir encontrar nenhum outro lugar que leve o nome de capital do jeans. Isso porque Toritama tem esse nome e Toritama faz realmente por merecer esse nome, pois o jeans que é vendido lá nessa cidade é muito barato e também tem uma qualidade excelente. Então esses são lugares incríveis que eu estou trazendo para você aqui como bônus para que você possa conhecer caso você tenha algum dia a oportunidade de visitar o estado do Pernambuco aí para estar conhecendo cada uma dessas cidades que eu comentei com você aqui nesse vídeo. E olha só, no início desse vídeo eu prometi te revelar um fabricante espetacular que trabalha com jeans a partir de R$4,99. E o nome desse fabricante é Roupas para Atacado. Inclusive aqui na minha tela já está aparecendo aí para você a promoção que esse fabricante está fazendo lá no site dele, aonde você poderá encontrar jeans que custam inclusive menos de R$4,99. Porque hoje tem uma promoção bacana lá no site dele, que o jeans está inclusive mais barato do que R$4,99. Então você pode estar aproveitando essa promoção lá dentro do site desse fabricante. Se você quiser aproveitar essa promoção que esse fabricante está fazendo lá no site dele, vai aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, que eu deixei aqui no primeiro link o site desse fabricante para você aproveitar essa promoção espetacular. Mas atenção, não posso garantir que essa promoção estará disponível por muito tempo. Então corre lá para aproveitar antes que ela acabe. E olha só, todos os fornecedores que eu te mostrei aqui são apenas uma pequena amostra do que você terá acesso lá dentro do Guia dos Fornecedores Revelados. O Guia dos Fornecedores Revelados é um material incrível, aonde eu vou te mostrar contatos de mais de 300 fabricantes de roupas que eu, Leandro Souza, conheci pessoalmente visitando os melhores polos de confecção do Brasil. Basicamente eu viajo pessoalmente até esses polos de confecção, pego os contatos dos melhores e mais confiáveis fabricantes e revelo cada um dos principais lá dentro do meu Guia de Fornecedores. Só para você ter uma pequena ideia, lá dentro do Guia dos Fornecedores Revelados, você vai encontrar opções de peças que custam a partir de R$1,37. Então as roupas dos fabricantes que eu mostro dentro do meu Guia são muito baratas. E o meu Guia de Fornecedores é indicado para você que está cansado de procurar fornecedores bons pela internet e está cansado também de ser enganado por pessoas que se dizem vender roupas baratas, mas que na realidade são golpistas. Então se você é alguém que não quer tomar golpe pela internet e quer contar-se de fornecedores seguros e confiáveis, o meu Guia de Fornecedores é para você. Então se você se interessou no meu Guia de Fornecedores, ter acesso a ele é muito fácil, é só ir aqui na descrição do vídeo que eu vou te contar mais detalhes a respeito dele aqui na descrição do vídeo para você estar acompanhando. Fechado? Espero de todo coração que essa informação tenha te ajudado de alguma maneira. Se ela te ajudou, deixa teu like, compartilha esse vídeo com os teus amigos para que assim ele possa estar ajudando mais pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, também não perde tempo. Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para não perder as nossas novidades. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima!